E em relatório final apresentado na manhã desta quinta-feira, a Comissão Especial de Estudos que analisa denúncias contra a Gru Airport, empresa que administra o aeroporto de Guarulhos, recomendou a abertura de uma comissão especial de inquérito para aprofundar as investigações. Um objeto de estudo da comissão foram denúncias de que a Gru Airport estava apreendendo refeições pedidas pelos funcionários por meio do sistema delivery. O relator da comissão, o vereador Eduardo Carneiro, leu a conclusão do relatório e apontou falta de critério na atuação da Gru Airport quanto ao impedimento de entrega de refeições delivery. Registram que o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, se insere em regramentos federais e não municipais, dado que é um bem público federal, sob o regime de concessão com a Agência Nacional de Aviação, ANAC, e que se submete ao Código de Brasileiro de Aeronáutica, Lei Federal nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. E ainda que responde pela posse, guarda, manutenção e vigilância dos bens integrantes do aeroporto. A concessionária ainda argumenta que a venda de alimentos por vendedores ambulantes é comércio irregular e clandestino. No entanto, não indica os critérios que vem adotando para permitir a venda no aeroporto, o qual o órgão estaria fiscalizando. Ou mesmo, a razão do uso de força física para apreensão. Cita que teria sido julgado recentemente, em segunda instância, no Tribunal de Justiça, ação que reconhece o direito da concessionária exercer controle administrativo na venda de alimentos, não indicando o acórdão, que até a presente data não consta do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No documento, a comissão também se posicionou sobre a alegação da Gloo Airport, em meio de que só se submete à legislação federal. A gestão aeroportuária não é isolada e, sim, exige uma administração pública cooperativa com o município de Guarulhos e, portanto, submete-se ao ordenamento jurídico do município, já que o aeroporto afeta os interesses locais. Ora, a infraestrutura aeroportuária obedece ao planejamento urbanístico do município. Neste contexto, inexoravelmente, a administração municipal, por esta Casa Parlamentar, pode solicitar esclarecimentos, posto que é evidente a natureza do direito público doente em questão. O relatório mostrou a existência de diversos problemas, além da apreensão de refeições. O relatório em si, ele consta todo o trabalho que foi feito por esta comissão e, obviamente, é que nós apontamos alguns detalhes que foram, inclusive, apontados por alguns vereadores nas nossas reuniões, dentre elas, algumas situações que envolvem o aeroporto de Guarulhos, a Grua Airport, como administradora do aeroporto, e a cidade de Guarulhos. Então, fazer aqui um registro do que nós falamos, com relação à parte tributária do aeroporto, com relação à parte sanitária, com relação à parte da utilização até de água não adequada para consumo pelo aeroporto, são vários detalhes que, obviamente, não eram objeto desta comissão. De toda forma, ficou, inclusive, uma proposta, feita pela comissão, de que, para que a gente possa avançar nesta relação do aeroporto com a cidade, que possa, posteriormente, ser feito um requerimento de uma comissão especial de inquérito para verificar todos estes fatos. A comissão enviará o relatório final para votação em plenário. O objetivo é acelerar a formação da comissão especial de inquérito e iniciar os trabalhos ainda no primeiro semestre. A comissão especial de inquérito